Entra agora no csgossam.com e troque suas skins sem perder nenhum centavo. Comissão zero para o site usando o meu código CACHORROR1337. Fala galera, mais um vídeo aí no canal Cachorro1337. Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeozinho de compi, mano. Vamos jogar aqui hoje um competitivo, mais uma vez Mirage. Galera, desculpa aí, dois mapas repetidos, né? É, o último vídeo de compi também tinha sido Mirage. Então, me desculpem, mas aproveitem a oportunidade e comentem aí nos comentários. É óbvio, algum mapa que vocês querem, demorou galera? Então digam aí nos comentários algum mapa que vocês querem. Sai daqueles caras lá porque eu estou me apresentando e não dá para apresentar e jogar, apresentar e jogar. Mas enfim galera, mais um vídeo de compi. Mano, o último vídeo de compi bateu a meta de 500 likes. Então, velho, muito obrigado aí pelo like de todo mundo, pelos comentários positivos. Vocês são férias, galera. Eu estou lá e é nóis, mano. Vamos aqui tentar... Não, eu já falei que estou lá. Mentira, pode ficar, mano. Beleza, beleza, vou B. Eu vou deixar os caras lá porque eles estão de cal, né? O nome deles tem nomes iguais. Então, eu vou deixar eles lá porque tem uma comunicação melhor. Eu espero que não tenha troll no time. Eu vi que foi 3 para A, ninguém foi meio, mano. O que é que é esse azul? Azul, azul. E o azul... É, eu acho que o azul não deve saber... Não deve mais dar muito. Ele está com ping 116, mano. Isso complica demais. Mas fazer o que, né? Acontece. O cara aqui do meio já morreu, mano. Então... É, vai ser... Vai ser aqui na B. B, 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 B. Ou não? Os caras não vão entrar, mano? Não sei, não sei. What the fuck? Eu vi que um cara do nosso time morreu já. Os caras entraram lá, então bora lá por lá. Enfim, galera. Mais um vídeo aqui de compa, mano. Já vai deixando o like para mais vídeos de compa no canal. Lembrando que eu não jogo nada, para a maneira real, né? Eu sou bem ruim. Eu estou aqui para aprender a jogar compa com vocês. Então, qualquer dica aí que vocês queiram me dar, vocês deixem aí nos comments. Aquele cara tomou um gasizito, né? 3x1. Onde é a Nilba, mano? É aqui? Ah, não. É aqui, mano. Caraca. Cadê essa bomba? Estou aqui. Vamos dar fuso de defuser aqui essa bomba e é nóis, mano. Então, o que eu tinha para falar? Agradecer ao último vídeo de compa, que teve um feedback muito, muito top, né? Eu não falo só pelos likes, eu estou falando sim pelos comentários, galera. O número de pessoas comentando, me dando dicas, comandos que eu posso colocar aqui para melhorar a minha jogabilidade, né? E tudo mais. Mapas de treino. É, mano, demais, demais, demais. Eu estou aqui na minha segunda conta. Aqui tem meu ouro 2, então não muda nada. Eu nem sei porque eu estou nessa conta. Pode o que, né? Mas é a mesma patente, então nada muda para vocês. E é nóis, galera. Deixa eu comprar um colete 2 aqui e vamos aqui para o segundo round. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Primeiro round, ganhamos round pistol, que é muito, muito bom. O cara... O que está me preocupando é o ping do azul, mano. O ping do azul está 120. Isso é bem complicado, mano. Mas vamos torcer para não nos prejudicar esse pingzinho aí do cara, né? E é nóis, mano. Deram uma bang ele aqui. É, B, mano. O cara forçou a tech. Safado. Deve ter jogado alguma coisa para segurar o rush. Vacilei. Smoke já estaria bom. Não imaginei que eles fossem... Não imaginei que eles fossem forçar, não, mano. Mas dá para o time ganhar ainda, cara. Dá para o time ganhar. Tem um ali no... Flores. É, perdeu um pistol, mano. Os caras forçaram, cara. Faz um eco. Ou força. O cara tem 5 pau, mano. O re-man pode dropar uma 1-pin, né? Peguei 5, mano. O cara mandou. Forçou uma 5-7, galera. Vamos lá, mano. Vamos ver o que vai dar aqui. Os caras estão de AK já, mano. Complicou muito. É, ah... O que mais complicou é que nem todo mundo tem mic, mano. Passou tudo por nome já. Acho que são só... Eu e mais dois que tem mic. Isso é bem chato, mano. Safados, mano. Puxei que nem retardado também, mas estou nem aí, mano. Quero que... Tira, mano. Boa. 2x2, 2x2. É, já era. Acontece. Trolei também esse round. Deixa eu ver. 4, 4, 4, 4, 5. Comprar 1, P.I. Comprar 1. Presta, Presta. Tentar uma 1. Pizinho aqui, para ver se vai... Em alguma coisa, mano. Tentar segurar o rush aí, mano. Tentar segurar o rush na B ali com o Molotov. Vamos ver no que vai dar. Ah, não. Travou, mano. Que saco, velho. Travou aqui, galera. Você travou tudo, mano. Nossa, galera. Eu fiquei o round inteiro travado, mano. Eu pensei que está dando umas dessas, cara. Na moral. Vamos dar um rush aqui e aproveitar. O time está na vantagem. Beleza. Pegamos um. Está na A, mano. Está miado. Boa. Mano, o PC simplesmente travou. Eu não sei se isso vai ficar aí no vídeo. Mas o PC simplesmente travou, mano. Caraca, velho. Mas o importante é que o time ganhe um round. Eu vou continuar aqui com a... Com a umpisona, porque ump é deusa, mano. E vamos lá tentar levar essa partida, mano. Está 2x2. A gente ainda está com chance. O time não joga mal, mano. É... O único ruim mesmo é que tem um cara com ping ruim, né? O cara está com ping 120. Isso é realmente bad, mano. Isso é realmente bad. Não sei o que o cara vai fazer aqui. Isso que eu vou segurar uma smokezinha ali, só para... Vamos ver se eu mi alguém ali. É, não sei. Acho que não foi. Não foi dessa vez. Deixa eu voltar ali para B. Seu jogo não está... Seu jogo não está ganho, mano. Rápido ganho. Vou dar ganho rápido. Tem um lá dentro. Boa, mano. Peguei assistência. O cara matou 2 com a motov, velho. Meu Deus, velho. Não é ele. Boa. Tem um rato. Os caras vão vir aqui agora, mano. Boa, time. Pegou nas costas ali. Vamos lá, mano. 3x2. Acho que essa partida aqui dá para ganhar, velho. Óbvio que dá para ganhar. Ah, o time está bem. Deixa eu comprar um desarminho. Pegar uma M4 agora. E é nóis, mano. Tem dois altos no time. Verdade, mano. Acho que o amarelo está comigo na B. Não, o amarelo está meio. Vamos lá, galera. Tentar fazer alguma coisa aqui. Será que atravessa aqui a grave? Não, ela não atravessa. Vamos avançar aqui. Os caras não estão vindo muito. Vamos estar aqui na B, né? Tem caverna. Tentar pegar nas costas, cara. Dá uma Differ God aqui, mano. Quebra o Moscou. É um caverna? Agora os caras de Akau. Beleza. Beleza. Deve ter mais. Provavelmente, né? Beleza. Ai. O último estava saindo do palácio, mano. Mas, beleza. A gente conseguiu levar quatro indo nas costas. Eu chutei ali que a B estava livre. E o chute acabou dando certo, mano. E esse último aí... Talvez se eu tivesse persistido, eu ainda conseguiria uma kill em cima dele. Mas foi bom, mano. Consegui uns quatro kills aí. Jogamos bem esse round até. Vamos continuar na M4. E é nóis, mano. 4x2 para a equipe masculina. E lembrando, galera. Eu sou ruim no CSGO, mano. Estou começando a jogar série agora. Eu preciso aí do conselho da dica de vocês, beleza? Então, você que joga melhor do que eu. Você que é uma patente um pouco mais alta. Diga aí nos comentários dicas, conselhos. Que eu posso estar utilizando aí para melhorar a minha habilidade no CSGO. Daqui a pouco eu quero conversar com vocês sobre alguns comentários, né? Comentários haters. Comentários negativos aí nos meus vídeos que eu... Que eu não entendo. Eu preciso dar um turn down forte nos caras, tá ligado? Então, já já eu comento com vocês. Meu Deus, os caras estão se matando na equipe. Eu acertei, né, velho? Só que foi barato. Acho que não tem ninguém aqui. Ou tem, mano. Deixa eu passar aqui um pouco para o meio. Já morreu dois. Os caras meio que se matam, tá ligado? Eu não estou entendendo o que está... O que está acontecendo. Pode ser que eles venham o caminho de rato. Estou bom quietinho aqui. Tentou pegar nas costas. Pera da mãe, mano. Será que ele tinha cá? Tinha. Uma headline doida aqui. Vem comigo aqui, mano. Só tem mais um, só. E a nossa time. Boa. Enfim, galera. O que eu iria falar aqui sobre os haters, né? De 100 comentários que tem no meu vídeo, 95 são comentários positivos. Então, eu quero agradecer a todo mundo, velho. Porque o feedback do canal está zica. O feedback do canal está insano. Como eu disse no começo do vídeo, eu não estou falando só de likes. Mas, principalmente de comentários, tá ligado? O pessoal nos comentários estão me ajudando demais, assim, com... Dicas. Passando uns comandos que eu posso colocar. Inclusive, não coloquei nenhum comando que me passaram. Eu vou colocar no próximo vídeo. Mas, tem alguns poucos comentários que... Eu não entendo, tá ligado? Eu não entendo. Tem um que resume. É um comentário só que resume todos os tipos de comentários negativos, né? Os poucos comentários positivos que tem no meu vídeo. Que ele dizia assim, cara. Ele dizia no comentário. Imito Jabuti é ouro e só tem skin. Primeiramente, hoje eu imito Jabuti. Só porque eu gravo o CSGO. Mil e um youtubers gravam o CSGO, mano. Eu estou querendo aqui, né? Começar a jogar isso aqui. Parece a Minimalware, hein, cara? Bonita essa headline. Parece a Minimalware. Mas, enfim. Como eu estava falando... Onde eu imito o Jabuti, cara? Nenhum lugar, mano. Isso daí é... Não tem nada a ver, mano. Só porque eu gravo o CSGO, cara. Não tem nada a ver, tá ligado? Então, mano. Esse comentário não tem nada a ver. É... Outra coisa que o cara disse. Que eu sou ouro. Qual o problema do ser ouro, mano? Qual o problema do ser ouro? É... O Fallen já foi ouro, né? O Fallen para chegar onde ele chegou, ele tem 10 anos aí de CSGO. O Fallen joga CSGO há mais de 10 anos, então... Meio que esse comentário é... Não faz sentido nenhum, tá ligado? Vamos tentar jogar uma grenade ali no cara. Pnei, hein, mano? Tá complicado matar aquele cara ali, hein? Não sei nem se vara aquilo ali. O cara matou. Mas eu já tinha meado ele já. Tem mais 3 e a A tá aberta, hein, galera? Tem rato ou tapete? Tem rato ou tapete? Sei que ela tá aberta e eu não posso deixar essa aberta, não. Nossa, que safado, mano. O cara me deu um susto, cara. Enfim. Não imito o jabuti. Coitado mais besta. Não imito o Lug, não imito ninguém. Eu faço o meu estilo de vídeo, o meu estilo de comentário. Eu sou totalmente eu aqui nos vídeos. O fato de eu ser ouro não é desmérito. Eu tô aqui treinando. Estou aprendendo com vocês. Eu quero um dia ser o meu jogador de CSGO. Por isso que eu tô começando a jogar sério. Eu parei de ser um troll. Eu me converti. E as minhas skins, cara. Mano, não é porque eu tenho skin que eu preciso ser bom. Eu não comprei essas skins com o meu dinheiro. Mesmo se eu tivesse comprado... Mano, o problema é meu. O meu dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser, tá ligado? Tem um cara ali que eu vi, mano. Filha da mãe. Dois tapetes. Safado. Matei um só. Enfim, o fato de eu ter as minhas skins aí, mano. Não é desmérito, tá ligado? Eu ganho essas skins com o meu trabalho aqui no YouTube. Fazendo os vídeos de CSGO. Com sites e tudo mais. Então, é isso aí, mano. Vamos agora focar na gameplay. Eu juro que eu nunca mais vou responder hater, tá ligado? Porque eu acho que responder hater é algo injusto. Principalmente quando você tem um número muito maior de pessoas que te apoiam. Então, eu não vou mais responder hater, cara. Não vou mais responder hater. Foi só a última vez mesmo, cara. É a última vez aí que eu vou dar atenção para comentários negativos. Beleza, galera? Tô aprendendo com vocês e é nóis, mano. Vamos aqui continuar a partida. Não tivemos um 7x1 hoje. Mas, vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Tô tentando gravar aqui faz mó tempão, mano. Só que tá complicado. É o que eu falei. Eu já trollei tanto compo na minha vida. Que agora, Valve, tá me ferrando, mano. Vamos tentar pescar aqui alguém com a Alp. Não, não, né? É, vai ser A, eu acho. O cara morreu para a granada, velho. Vou pegar a base CT, mano. Ah, já era, mano. Ele é da mãe, mano. Boa. O cara ainda ganhou. Tem Alp aí, mano. Fiz uma jogada muito new, velho, agora, tá ligado? Mas... Ah, não. Drop-up é minha, era minha? Caralho, tem que estar nova. É minha, drop aí. Tancada aí, ô, sem boné. Essa tem 9.000, mano. É tu, velho? Minha. Vamos lá, galera. Mano, eu fiz uma jogada muito new, velho, mas... Não estou nem aí, velho. Não. Vamos lá, mano. Continua. Eu não conheço muitas das posições aqui, mas eu vou ficar aqui, que eu acho que é uma posição bacana, uma posição legal. Se o cara tentar passar. Não sei para onde vai o amarelo. Putz, smoke boa, hein? Aí, smoke boa. O cara queria smocar, acho que era isso que ele queria fazer aqui. Ele queria pular e jogar aqui, ó. Cachorro 1337 ensina, mano. Ainda tem um lugarzinho ali, ó. Sobrou um pezinho, mano. Não foi tão boa assim essa smoke, não. Ah, foi mal. Tem ligação, ligação, ligação. Pô, meu Deus. Os caras estão puxando a P90 já no que pediu isso. Quero esse aí para lá, eu acho. Nossa, onde o cara estava, mano? Entrei que nem um boot também. Tem um no Nuba. Vou botar a Nuba, Nubia. O que é isso, mano? Acho que está palácio. Sei lá onde está esse lado. Bem, pelo menos os caras tiraram arma de quatro, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Estamos na vantagem ainda. Oito a três. Para acabar aí os 15 primeiros rounds, faltam quatro rounds, né? Quatro rounds, exatamente. Então vamos lá, mano. Dropa aí para mim o laranja. Nove mal, mano. Beleza, meu gostoso. Só comprar o defuse. E isso aí, mano. Sai, time. Uma das minhas maiores dificuldades no CSGO, galera, são posições, tá ligado? Eu não sei muito bem onde me posicionar, principalmente... É, CT, né? Terra não tem posição muito. Então diga aí nos comentários, se alguém conhece algum mapa para treinar posição, mano. Preciso de algum mapa para treinar posição. Porque não é o meu forte, tá ligado? Peguei um ali. Se batei mais. Só que o cara tirou 50 de vida, mano. Pulou, eu acho. Filha da mãe. Tá lá na B, mano. 155. Ó, preciso de mapa para treinar posição, mano. Granadas também, eu sou muito ruim. Esse negócio de... Oh, caramba, eu... Esse negócio de spray, controle de armas, daí você aprende jogando, tá ligado? O próprio mata-mata que você joga, você já aprende. Mas é o que eu preciso mesmo que vocês comentem aí. Os melhores... Opa, tô batendo no microfone. Os melhores mapas para treinar posição e granadas. Granada eu sei 1. Agora posição não. E o cara matou, mano. Agora é ele contra 2. Hum, não foi. Tá bom, mano. Dá nada, vamos lá. Dá nada. Eu tô sem dinheiro, isso que é o ruim. O cara tá com 6 pau, o outro tá com 3. Então... Verde, drop a 1 pay para os caras, mano. Distribui 1 pay. Boa, mano. Tentar segurar com... Com granada, galera. Vamos ver no que vai dar, mano. O cara drogou 1 pay aqui, os caras firmes, só que ele drogou 1 pay a mais, né? Gastou dinheiro. Fiquei com 0, mano, então vamos tentar ganhar esse round. Obrigação, ganhar esse round. Se não, eu tô ferrado, mano. Ferrado demais, demais, demais. Tá com uma smoke na frente, que eu vou tacar uma do top lá no fundo. O cara rushou. Vou com ele então, né? Vamos deixar o cara sozinho. O cara tá entrando no ar. Vamos pegar a costa, azul. Não, já entrou no ar já. Vou na calmaria do doido. Tô louco, mano. Matei barato. Ui! Filha da mãe! Eu pensei que eu tinha matado aquele, porque apareceu que eu matei um ali. What the fuck? Caraca, mano. Minha cabeça fez uma confusão do caramba agora. Como o cara não matou, mano? O cara tava com a bunda empinada ali. Já era, mano. Vamos lá ser do duplo aqui agora. Tá bom, filhado. What the fuck? Eu não tô entendendo uma kill ali que aconteceu. Não taquei granada ou nada, eu acho. Força 1, mano. 1 pé de deusa. Segura com o Molotov ou o Smoke e o Rush e vamos ficar mais secuado, galera. Próximo round é o último. O cara... Se bem ali, né? É o próximo round é o último. Vamos tentar ganhar pra... Ter dinheiro no próximo round, mano. Tem que ver onde os caras vão, mano. O que vai ser pra... Os caras estão tentando inverter pra cá, mano. É aqui, B. Entrou um B, entrou um B. Pelo menos um. Menos que eu em T6. Que arma é essa, mano? Que isso, He-Man? Ah, velho. Tem um E. Já era, mano. A gente não vai ter dinheiro pro próximo round. Esse que é a parte negativa. Pelo menos vou ter muito pouco. Vou tentar segurar com a 5-7. Não, dá pra segurar com uma UMP, mano. Agora... O azul... O verde vão pegar a M4, né? Sei lá, mano. Eu vou ficar com a UMP mesmo. Vou pegar o defuse. Primeiro, primeiro. E é nóis, mano. Quem tá ali no... Na B comigo? É o azul, né? O azul faz um Pzinho ali naquela caixa dentro do BOMP. Faz um Pzinho aqui, azul. Aqui, ó. Tentar dar um Ninja defuse, mano. Se os caras virem pra cá, óbvio. É um lugar que, pelo menos, o Zoro nunca ficou olhando aqui, cara. Repara um pouco nesse lugar. Só que eu tô achando que vai ser B novamente. E, B, B, B. A B, B, B. Mangaram aqui. Os caras vão entrar aqui, né? Boa. Boa, azul. Se entrar, eu mato. Não deu. Fui lento, mano. Mas levei dois, pelo menos. Mata, mata. Boa, time. Boa, mano. Vai, vai defuse aí. Uh, 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 uh. Defusa. Boa. Para, mano. Cara, troll. Mas beleza, galera. Mano, o que eu vacilei ali, eu consegui matar os caras no tempo certo. Joguei bem. Onde eu vacilei foi na hora de dar o defuse, tá ligado? Eu me compliquei muito. Já deve ter jogado a granada. É a smoke, no caso. E já descer defusando. Isso aqui não rolou. Mas, pelo menos, eu matei dois. Então, tá bom, cara. Bora, bora. Bora, galera. Bora, bora. Não, não, não. Vai os dois pela caverna, eu acho. Ah, não deixou. Não sei o que que tá acontecendo aqui, galera. Boa, passou um aqui. Matei na smoke. Ah, caraca. Bora. Só no plant. Só no plant. Que crazy. O que que é isso aqui? P2000. Eu não gosto dessa arma, não. Mas vamos tentar, né, mano? Boa, matou na facosa. Nossa, galera. Nossa, linda, velho. Nossa, galerinha. Pegar um, um pi. Tá ótimo pra mim. Tô com esse negócio aqui que eu não vou utilizar ele. Não sei pra quê. Bora lá, novamente. Só rushar aí, foda-se. Exato. Exato. Eu quero fazer um molotov aqui. Bora lá, galera. Cara, force, mano. Tem um de Negev, mano. O cara tá de Negev. Negev. Opa, tem ligação. Credo, cara. Sim, Liga. Eu tô lindo. Deve tá troll, certeza, mano. Boa, time. Boa, time. Um pé de deusa, mano. Um pé de deusa. Vou manter a ump ainda, porque ump é boa pra caramba. E vamos lá, mano. Umz é seis. O jogo não tá ganho ainda, né? Lembrando que a gente ganhou o Piston, então eles não fizeram armado deles. Porém, um comprou Negev. Então, o cara deve tá sem money. Não sei qual vai ser a cauda do time agora, só que tá todo mundo... Virado aqui pra B. Bora pra B, mano. Bora pra B, maluco. Deixa eu ver se eu consigo dar uma banged aqui. Ah, bateu na parede. Fiz errado, mas não tem problema, não. Um teste, tá ligado? Banged. Ó, o cara foi banged. Nossa, tem um atrás também. Meu Deus. Tem três na B. Dois L e um Forest. Merda. Acontece. Falta a gente perder esse round, hein, mano. Não sei se... Eu acho que eles forçaram, velho. Não tô entendendo a jogada desses caras. São meio imprevisíveis, tá ligado? Eu confio no He-Man, velho. Eu confio no He-Man. Vamos ver o He-Man aqui, que eu confio nele. E é nóis, galera. Vamos ver no que vai dar, mano. Os cara pipocando ali, o cara. Não pegou nenhum. Boa. O cara com quatro de HP. Tenta matar o cara, meu. Vai, He-Man. Vai, He-Man. É com você, mano. Você tá com 100. Boa, mano. Um X1 ele tá com... Planta, 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 planta. É mercado. Peguei uma assistência aí de leves. De leves. Vamos ver no que vai dar agora, mano. Fica recuado no tapete, velho. Tem cara que se vê aí, ó. Nem na cara. Deixa ele defusar. Só escuta, mano. Recura, velho. Que isso, velho? Sacanão, hein, mano. É o seu, é o seu. É nosso. Não defusou. Esse pode defusou. Defusou. Não defusou, boa. Caraca, eu fiquei com medo do defuso. Porque se o cara tivesse ninja, realmente... Teria uma probabilidade ali de ele acertar o ninja, né, mano. Mas... Tudo bem. O importante é que não perdemos aqui o round. Eu já vou puxar a AWP, mano. Porque eu tô crazy. Ainda dá nesse crazy. E vamos tentar, mano. Vamos tentar. Vou deixar um Pideusa pra depois. Eu gosto muito de jump, cara. Eu acho uma arma muito boa, mano. Uma arma muito boa, muito boa mesmo, cara. Gosto bastante. E agora é o armado deles. Então... É um pouco mais perigoso. Mas vamos tentar manter aqui, mano. Acho que não tem... Nem cabecinha, nem nada, né. Tem sim. Sai, maluco. Sai, maluco. Vou pôr o cara aí pra cá. Planta laranja. Boa, matou. Tá bom. É nóis, galera. 14 ou 13? 13, né? Não tô fazendo as contas. 13. Então, mano, vamos lá. Vale, é nóis. Essa partida aqui dá pra ganhar de boa, cara. De boa, de boa mesmo. Pelo menos eu espero que nós ganhamos aí, né. E é nóis, time. Amanhã eu vou postar no canal. Ou amanhã, ou ontem. Eu postei, ou postei ontem, ou vou postar amanhã. Um vídeo e um site abrindo caixas muito, muito top. É um site não novo, mas é um site não tão conhecido por vocês. E lá eu fiz meio que uma promoção. Eu falei que quem abrisse a caixa de graça e ganhasse tal skin, eu ia dar uma skin de um dólar pra você poder retirar a sua skin, tá ligado? Então, mano, não perca essa oportunidade. Sempre tem um vacilão aqui, né, mano? Nossa senhora! Tá brincando com a minha cara, mano. O cara me acertou uma na... Os caras não vão plantar, não? Virou bagunça esse negócio aqui? Já era, mano. Já era. O He-Main tá louco, velho. O He-Main tá louco. É nóis, mano. Faltam apenas mais dois rounds e é nóis, mano. Vou pegar uma Tec-Tec aqui, Tec-Tec-9. Vamos ver no que vai dar, cara. Não sei, acho que agora eu vou tentar deixar a bomba aqui pra alguém que queira. Vamos tentar entrar meio aqui, né? Dar uma pesquete, mano. Estou só chutando aqui, mano. Costas ou rato, caramba. Errei. Dá nada. Nossa, que safado, mano. Mano, o cara tá mandando mensagens na Steam e tá tampando o mapa bom, mano. Caraca, mano. Para de mandar mensagem, caramba. Um salve pra você, ô pizinho. Meu Deus. Quase, hein, galera. Quase. Vai. O último round aqui é nóis, mano. O último round aqui é nóis. Não sei se eles compraram na última. Não sei o que que tá rolando, mas vamos voltar ali pro palácio. Vamos tentar fazer aqui alguma coisa boa, né? E o jogo meio que virou Varza, né? Todo mundo aqui começou a buscar kill. Todo mundo esqueceu aí, né? A bomba. Os caras pararam até de plantar, velho. Os caras pararam até de plantar, mas... Eu vi você, amigão. Toma. Ah, tem jungle, 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 na esquerda. Que bug boa é essa? Filha da mãe, mano. Safado. Deveria ter ido no piso porque ele tá menos 77, né? Caraca, que bug boa foi aquela que eu fiz, mano. Foi trollar o bagulho. Trolei. Parei, parei. Parei. Mano, quer saber? Eu vou puxar a ump deusa aqui agora, porque ump é a deusa, cara. Eu vou puxar a ump pra encerrar o vídeo de ump, né? Mas se bem que agora eles devem estar de AWP, mas vamos tentar puxar a umpzinha aqui. Que a umpzinha é da hora, mano. A umpzinha é da hora. Vamos lá, galera, mano. Vamos ver no que vai dar. Rush B é frenético. Se eu perder, eu ainda tenho 8 mil, mano. Tranquilo. Filhas da mãe. Filhas da mãe. Tomou um HS. Filhas da mãe. O cara tomou um HS. Ou não, né? Tá, vou parar de... O que é isso, mano? Olha isso. O cara é um cego. Bora de troll, galera. Bora ganhar, vai. Bora ganhar. Para de troll. Ah, com tudo. Ah, com tudo. Cara, não tem grana. Meu Deus. Dropei ump, mano. Bora lá, galera. Dropei ump ali, velho. Bora. Que isso, mano? Os caras estão gostando de P90, velho. Estão gostando de P90, mano. Meu Deus. Não tem grana não, velho. Caramba. Filha da mãe. Não foi banged, mano. Caraca, agora complicou, mano. Só falta a gente tomar um empate, velho. A gente começou a ficar troll, mano. Começou a ficar louco. Tem outro alp aí, mano. Tem outro alp, mesmo. Ah... O cara vai puxar a alp agora e vai matar, mano. Boa. Mano, eu confio, velho. Eu confio. Eu confio. Bora, galera. Bora. Todo mundo tem dinheiro ou não? Que? Ninguém tem dinheiro? Compra ump. Nossa, voltei. Compra ump, hein. Caraca. Caraca. Bora ver sem parar. Dá umas bangadas, ó. Vou tacar smoke pra evitar o molotov. Não era essa banga aí. Tudo bem, né? Mas... Acontece, mano. Não é moral, eu não mato mais ninguém, mano. Tem ele. O cara correu. Só joga com o tempo, que o tempo é nosso. Só não dá cara. Cuidado que ele tem alp, eu acho. 4x4. Sai daqui, mano. Já tô aqui. Ump monstro, mano. Falei pros caras pegarem, mano. Toma, mano. Ump é deusa, galera. Ump é deusa, mano. 21 barra 15 aqui. 54 pontos. 16 a 9. Mano, eu acho que foi uma partida bacana. Mano, falha todo mundo tem. Eu tô aqui pra aprender com vocês. Então, velho. Vamos deixar o like. Vou fazer aqui um desafio. Se esse vídeo bater 700 likes em menos de uma semana, no próximo vídeo de compra, eu irei fazer o sorteio de uma skin. Demorou? No último vídeo de compra, eu falei que se batesse 700 likes, eu faria o sorteio. Não bateu 700 likes. Chegamos aos 500. Que tá ótimo já. Mas eu quero a quantidade dos 700. Então, 700 likes tem sorteio de skins pra vocês. E é nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comp. E, mano, no canal essa semana já teve vídeo de montando um inventário com todas as Submachines Guns. Pra quem não sabe, ó. Eu peguei todas as skins de Submachines Guns. Se vocês quiserem ver como eu peguei essas skins, mano, acessem aí o canal porque o vídeo tá muito, muito top. E ou amanhã ou ontem, não sei, teve vídeo de abrindo caixas num site muito, muito top. E lá eu fiz um desafio que quem abrisse a caixa de graça lá do site e ganhasse uma skin top, eu iria dar um dólar pra você retirar a skin mais top da caixa. Demorou? Mas, então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Rian pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo do canal Cachorro1337. Falou! Música 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 Tchau, tchau.